Olá, boa tarde, boa noite. Então, hoje mais uma vez, vamos fazer a nossa prática de meditação. E além da meditação, também é uma leitura do livro que nós estamos acompanhando, que é esse livro do Thich Nhat Hanh. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 9, o penúltimo capítulo deste livro. Então, temos a meditação de hoje, aí semana que vem veremos o próximo capítulo, que é o capítulo 10, e depois vamos mudar as nossas leituras. Então, eu convido a todos que estão assistindo, estão bem-vindos, quem está entrando aí, as pessoas estão entrando. Convido a se posicionarem de uma forma confortável, então, ao mesmo tempo, confortável também, fiquem de uma forma mais estática, mas também equilibrada e consciente. Então, o ideal é que a gente tenha um equilíbrio no nosso corpo, que a gente consiga ficar de uma forma reta, então, equilibrar que o corpo não caia muito para frente, nem muito para trás, nem muito para um lado, nem muito para o outro. Se você desejar, você pode fazer também sentado em uma cadeira. Então, em uma cadeira, pode sentar um pouquinho mais na ponta da cadeira, para afastar um pouquinho as costas, para também ter uma consciência corporal e, ao mesmo tempo, ter uma estabilidade. Então, são os dois pontos que nós precisamos. estabilidade e consciência corporal. Então, são esses pontos importantes na postura. E outro ponto importante é a nossa respiração. Então, uma respiração consciente, onde nós vamos inspirar, soltando um pouquinho o nosso abdômen e expirar, contraindo um pouquinho o abdômen, mas de uma forma bem tranquila, de uma forma bem suave, sem forçarmos muito este movimento. Então, a inspiração e a expiração. E vamos fechar os nossos olhos, mas sem pressionar muito, sem forçar muito as nossas pálpebras. Apenas um leve toque de uma pálpebra na outra. Da mesma forma, a nossa boca. Vamos fechá-la, mas não vamos pressionar os nossos olhos. Vamos apenas encostar os nossos lábios e deixar um espacinho entre os dentes para soltar a tensão no nosso maxilar. Vamos falar da consciência. do nosso corpo. Consciência. Do nosso momento, aqui presente. Do nosso contato com a cadeira, com a almofada. Nosso contato com a respiração. Se precisarem mexer um pouquinho o corpo para achar uma posição confortável, fiquem à vontade. Descansem as mãos, sobre os joelhos, sobre o colo. Virá-las para cima ou para baixo. O mais importante é que não tenha tensões nas pontas dos dedos. Não tenha tensões nas mãos. Solta em suas mãos. Se necessário também, faça pequenos movimentos com as mãos para soltar possíveis tensões. E agora? Permita que este som que está chegando. Faça o nosso corpo também vibrar. Então, mantenha a consciência neste corpo. O som e o som chegando no nosso corpo. e a consciência Ben com as mãos nas mãos e e Legenda Amém. 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 Sinta este som no centro do seu peito, receba este som com uma suave massagem no seu coração. Na sua glândula antiga. E escute. Sinta o seu coração. Não só fisicamente pulsando no centro do seu peito, mas sinta o que lhe traz para hoje. Que sensações e principalmente que intenção nós queremos para a prática de hoje. Amém. 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 para a sua respiração, para o seu contato com a cadeira, com a almofada. Conecte-se com suas mãos, perceba sua temperatura, perceba as sensações na mão direita e na mão esquerda. Conecte-se com suas mãos. 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 Conecte-se com essas mãos. Conecte-se com seus mãos. Conecte-se com suas mãos. Então, como eu comentei no início Vou ler hoje o capítulo 9 Neste livro que se chama O coração da compreensão Então, o capítulo 9 Fala um tema bem Importante, bem interessante Chama-se liberdade Então, diz que Para nós chegarmos A perfeita realização Apoiados na perfeita compreensão Não podemos ter obstáculos em nossas mentes Esses obstáculos, né? Até, às vezes, né? Ao superarmos esse obstáculo, superamos o medo Liberamos-nos para sempre da ilusão E consumamos o perfeito nirvana Ou o perfeito paraíso E falo que todos esses obstáculos Todos esses obstáculos São as nossas ideias e conceitos Com relação a nascimento e morte Pureza e impureza Crescimento e decrescimento Acima, acima, abaixo Dentro, fora E assim por diante Assim que vemos Com os olhos do inter-ser Esses obstáculos são removidos de nossa mente E nós podemos sobrepujar o medo Liberando-nos para sempre da ilusão E chegando a este perfeito nirvana Uma vez que a onda percebe que é apenas água Que não passa de água Ela percebe que nascimento e morte Não podem fazer nenhum mal a ela A onda vai transcender todos os tipos de medo A onda vai chegar ao estado de não medo Você está liberto Não está mais sujeito ao nascimento e à morte Ao que é puro e impuro Você está livre de todas as coisas Então este capítulo 9 Que fala sobre liberdade Nesta edição Dentro desse livro Que o Thierry Matarã Escreveu já há bastante tempo E foi traduzido na portuguesa Pela editora Bodhigai Ele é um capítulo bem curtinho Uma página Basicamente Pelo menos de uma página Só que no Então tem uma mensagem profunda aqui Mas o Thierry Matarã Ele aprofunda mais Esse conceito de liberdade Numa outra edição Que é uma edição Que ainda não está traduzida para o português Que é a mesma Baseada no mesmo sutra No sutra do coração Que se chama The Other Shore E aqui nesse capítulo Nesse capítulo do livro Que ele fala sobre liberdade Ele aprofunda mais Falando sobre Nosso apego a conceitos Principalmente nosso apego A conhecimentos E apego a crenças Então O Thierry Matarã coloca Que a verdadeira liberdade É quando conseguimos Nos desapegar Daquilo que sabemos Desapegar dos nossos conceitos E principalmente das nossas crenças E ele conta Uma historinha Desse livro aqui De um senhor Que foi Saiu de casa Para Entenar De função Buscar alimentos Quando voltou A sua casa Tinha sido incendiada E o seu filho Não estava lá E ele encontrou Um corpo De uma pessoa Queimada Ao lado da casa E ele Acreditou que era seu filho E fez todo o funeral Todo E tempos passaram E ele chorando A morte do filho Ficou Dentro de casa E um belo dia Bateram a sua porta E era o seu filho Que tinha conseguido Escapar Fugir Nesse sênior Que tinham tomado a casa E ele Acreditando que seu filho Tinha morrido Não abriu a porta Esse filho bateu 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 Até Que desistiu E foi embora E ele Não recebeu O seu filho Novamente Pela crença Que seu filho Tinha morrido Então ele usa Essa pequena História Para colocar Essa questão Quantas crenças Que nós temos Muitas vezes Não são Realmente Benéficas Ou não nos fazem crescer E nós nos apegamos A ela Então ele coloca Nesse capítulo aqui Essa Esse ponto aqui Crenças Que não nos permitem Chegar Como ele coloca aqui Na outra margem Que outra margem é essa? Essa Tradução nova aqui Essa margem Perfeita compreensão Do que é Do que é o mundo Perfeita compreensão Que não existe Dentro Fora Não existe Puro Impuro Tudo É parte De um Mesmo Mundo Que muitas vezes Nós olhamos De uma forma Olhando De forma pura Olhando de forma pura E traz também Essa correlação Do outro capítulo Que ele fala Sobre rosas E lixo Então diz Que hoje a rosa Pode ser muito bonita E nós vamos Desprezar o lixo Mas essa rosa Pode se transformar No lixo Daqui a alguns dias E esse lixo Se transformar em rosa Daqui a mais Alguns outros dias Então ele coloca Essa inter-relação Então tudo Está interligado Tudo está dentro De tudo Então muitas vezes O nosso Conceito de separação O nosso conceito De dualidade Na realidade não existe Essa dualidade Existe uma unidade E essa unidade Tem que ser compreendida Então por isso Que ele coloca muito Essa questão Da liberdade Como uma liberação Desses apegos De apegos conceituais Apegos de crença Então hoje Nossa Fica uma prática Mais intensa Com os sinos Então em torno De 40 minutos Com os sinos E agora Essa leitura Que é uma leitura Um pouco mais Mais breve Mais profunda Então eu convido O Bernard A ler esse livro Na íntegra Ele está na editora Bodigaya O site é www.bodigaya.com.br É um livro bem interessante Para tentar entender Um pouquinho Do que ele está falando E aí Mais aprofundado Esse livro Que por enquanto Não tem edição em portuguesa Mas a gente consegue Adquirir Via Amazon Tanto físico Quanto com a versão Digital Desse livro aqui Que é Bem mais aprofundado Mas eu sugiro Primeiro Esse aqui Mais resumido Mais básico E depois a gente Aprofundarmos E Entendendo Conceitos Que talvez Não se fiquem tão Claros Esse livro Nesse livro Vem ver aqui Vou dar a minha tela Aqui Para eu conseguir Ver Aqui Para eu conseguir ver Quem está aqui Então Adora Matos Está assistindo O Alexandre Davi também Um grande abraço Pessoal De São Paulo Alexandre Edora De Porto Alegre Aqui Também A Elô Elô Aguiar Está aqui Também assistindo Letícia O Eduardo A Nath Isidoro Também estou aqui Então Se alguém tiver Algum comentário Ou alguma Questão A respeito Do que nós Do que eu Li ali Do que Diz A Torreia coloca Fiquem à vontade Então é um Um bate-papo Também Para a gente Para a gente Falar E aprofundar Um pouquinho mais Do que Foi Posto aqui Também Estou vendo aqui Está A A Minha Grande Amiga Ana Também A Lister A Giovanna Também De Florianópolis Está Minha Prima Também Zayla 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 Também Assistindo Aqui Então Fico muito Feliz De Poder Compartilhar Essas Ideias Desse Monde Vestinamita Que é O Tiz Mata Que ele É um dos Grandes Mestres Da minha Caminhada Na minha Busca Espiritual Então Se Vocês Tiverem Alguma Questão Ou Atendido No comentário Pode Contar Também O João Almeida O João Luiz Almeida O grande Colega De Caminhada Também Um grande abraço E fico à disposição Então Vocês podem escrever Podem mandar mensagens Tanto pelo Instagram Como pelo Face A respeito Dessas nossas Conversas Aqui E já convido Para na próxima Quarta-feira Nós Nos encontrarmos Aqui Atualmente Para mais Uma Meditação Para mais Uma Conversa Sobre Essa caminhada Que Todos nós Estamos fazendo E também Escutar Os Sinos De Cristal De Quadros Um grande Abraço Um ótimo Final de Quarta-feira Fiquem bem Fiquem em casa Tranquilos Só saiam Se for preciso Realmente Estamos todos Juntos Aí Grande abraço Um abraço Alexandre